Sem dúvidas o mundo passa por um período muito complicado, de grandes ameaças, em que muitos dizem que momentos tão perigosos e que estão superando devido ao avanço tecnológico dos armamentos, até mesmo a Guerra Fria. Bom, Estados Unidos, os países da OTAN versus Rússia e seus aliados, é um pesadelo que muitos têm. Mas parece, por outro lado também, que tem alguns seres aí, vamos dizer assim, no submundo do nosso planeta, que parecem desejosos para que algo assim aconteça, porque não é possível, porque parece que continua empurrando o mundo nessa direção. E hoje a gente não vê uma palavra realmente de paz. Precisamos parar com isso, não. Nós estamos vendo a coisa agravar. Bem, os Estados Unidos agora, o Pentágono, eles efetuaram uma simulação, isso mesmo, de uma questão, vamos dizer assim, que é o medo acho que de todo mundo, ou deveria ser, nuclear, isso mesmo. Um conflito nuclear e suas consequências. Bom, gente, são várias as consequências que vão ter através de um conflito nuclear desse. Essa é a realidade. E, entendo essas consequências, vai sendo gradativa a coisa. Até chegar, por exemplo, ao inverno nuclear, chamado assim, e este inverno nuclear, como é que as pessoas vão cultivar, por exemplo, o alimento? Então, logo, vai trazer fome para a humanidade. Então, imagine só, né, quantas e quantas pessoas ao redor do mundo não resistirão às consequências. Porque terá o impacto inicial do conflito, que já veremos aí vidas perdidas, e depois as consequências que leva mais um monte. Bom, vamos lá então para a tela, onde eu quero mostrar para vocês. Dê um like, inscreva no canal, ative as notificações. E o Pentágono simulou, para mim, isso é o apocalipse, né, para ver as suas consequências, né. Gente, ó, lembrando aqui que você escaneando esse QR Code, ou clicando no primeiro link aqui na descrição do vídeo, você vai direto para o meu WhatsApp, onde eu vou começar a te ensinar como é que você faz para trabalhar através da internet. Seu celular, seu notebook, seja no Brasil, qualquer estado, qualquer lugar, ou qualquer lugar do mundo. Isso mesmo, como eu fiz no último ano, viajando por 17 países diferentes, tudo bem? Bom, no final do vídeo eu vou te falar mais. Bom, olha lá. Pentágono simula ataque nuclear na Europa, oriental em preparação para o colapso agrícola global. Então, veja, né, a fome como não vai ser num caso de acontecer um conflito desse, né. Os Estados Unidos, né, o Departamento de Defesa, iniciou um programa para simular os efeitos devastadores de um conflito nuclear, que seria na agricultura global, com foco em regiões além da Europa Oriental e da Rússia Ocidental, de acordo com um recente aviso de aquisição publicado no SAM.gov. O SAM.gov é um registro oficial do governo dos Estados Unidos para fornecedores que fazem negócios com o governo federal, né. Então, veja, tá lá, é público a coisa. A simulação, liderada pelos Estados Unidos, o Corpo de Engenheiros do Exército, né, também, procura modelar um potencial impacto de desastres nucleares nos sistemas de produção de alimentos. As necessidades mínimas deste contrato são que o contratante forneça todo o pessoal, equipamento, instalação e supervisão e outros itens necessários para realizar estudos que demonstrem a modelagem de um conflito nuclear, olha isso, em escala global, que levaria à destruição dos sistemas agrícolas como fazendas. Olha isso, gente, meu Deus. O contrato será concedido à Terra Analytics, uma empresa com sede no Colorado, especializada em modelagem avançada de dados. De acordo com o aviso, o estudo visa construir sobre esforços de pesquisas anteriores para otimizar o AgriShock, né, um sofisticado pacote de software projetado para simular as consequências de uma batalha nuclear na infraestrutura agrícola. O programa se concentrará em como os eventos nucleares podem fazer fazendas e sistemas de fornecimento de alimentos, incorporando mapeamento aéreo e estendendo a cobertura geográfica para incluir ex-nações do bloco oriental. Então, os caras já estão fazendo, não é que vão fazer, né, já estão fazendo, buscando isso. Está lá no site, então qualquer um pode entrar, é sam.gov. Embora a Terra Analytics tenha sido selecionada como o contratante principal, o aviso convida outros provedores em potencial a enviar propostas se puderem oferecer serviços semelhantes. Além disso, eles devem ser capazes de implementar o software em ambientes de computação de alto desempenho do Departamento de Defesa. Um aspecto do estudo envolve o desenvolvimento de um modelo beta para simular como os materiais radioativos afetariam os sistemas agrícolas no caso de um evento nuclear. Veja, gente. Eu sempre falo para a gente fazer o exercício lógico, raciocínio crítico, lógico, né, fazer exercício de associação. Se existe o estudo é porque existe a possibilidade. Se existe o contratante aqui, o Estado está contratando isso, é porque ele trabalha com a possibilidade disso acontecer. E está preocupado com isso, certo? É o que deveria. Bom, o aviso também especifica que o contratante deve garantir que o AgriShock possa ser adaptado para sistemas de computação classificados do Departamento de Defesa, o que sugere que o projeto é rigidamente controlado e vinculado aos objetivos de segurança nacional. Com o valor total no contrato de 34 milhões de dólares, a simulação destaca preocupações crescentes dentro das Forças Armadas dos Estados Unidos sobre o potencial de conflitos nucleares e suas ramificações globais mais amplas, particularmente para a segurança alimentar. Embora o aviso não entre em muitos detalhes sobre um cenário envolvendo um conflito nuclear ativo, o foco geográfico na Europa Oriental e na Rússia Ocidental sugere o epicentro desta situação hipotética. Isto é especialmente relevante dado o conflito militar em curso entre a Rússia e a Ucrânia. Então, ou seja, o foco é ali, é a Rússia. Recentemente, o que vem acontecendo? Se aprofundando cada vez mais isso. Estados Unidos, para dar luz verde para a Ucrânia, por exemplo, fazer ataques lá dentro da Rússia, usando os armamentos americanos, da OTAN e tal. O Putin já respondeu e falando que isso vai ser um conflito direto com a OTAN se acontecer. E o mundo cada vez mais próximo da sua hora mais escura, é assim que eu chamo. Porque isso pode levar a um confronto nuclear. O secretário de Estado Antony Blinken disse que a Casa Branca está prestes a levantar suas restrições à Ucrânia usando armas de longo alcance fornecidas pelo Ocidente em alvos dentro da Rússia, que eu acabei de falar para vocês. Este último movimento do Pentágono levanta preocupações sobre os militares dos Estados Unidos aumentando o foco na preparação nuclear. Então, quando você liga os pontos, o Blinken faz essa declaração, vamos dar luz verde, ameaça do Putin, ver o estudo deles aí, precisamos contratar serviços e tal, não sei o que lá, vamos ver os impactos, como vai ser no mundo e tal. Você liga os pontos e fala, cara, a coisa está sendo preparada para que isso vai acontecer em algum momento. É possível, né? Ao modelar os impactos dos eventos nucleares na agricultura global, o Departamento de Defesa está se preparando para as consequências de grande alcance de tais conflitos. Consequências que vão além da destruição imediata, para incluir a potencial escassez global de alimentos a longo prazo. É o que a gente fala sempre, das consequências, né? Vai ter, gente, tem a consequência de imediata, a de curto prazo, de médio e de longo prazo. E ambas essas etapas vão levar muitas e muitas e muitas vidas, vão levar embora. Estão entendendo? Então, o mundo, ele mudaria completamente num segundo. Completamente. Tudo que a gente conhece hoje mudaria completamente, tá? Bom, este aviso vem em um momento em que grandes tensões geopolíticas estão em alta e a expansão dos programas de preparação nuclear pode sinalizar uma mudança nas prioridades militares. Em março, Joe Biden ordenou as forças dos Estados Unidos a se prepararem para possíveis confrontos nucleares coordenados contra a Rússia, China e Coreia do Norte, ao mesmo tempo. É provável que o projeto de simulação nuclear aprofunde as ansiedades sobre o futuro da agricultura global em caso de escalada nuclear, bem como o foco estratégico do governo dos Estados Unidos na Europa Oriental e na Rússia em seu planejamento de defesa. É o que eu falo sempre, né? Repito mesmo. Eu acho que as coisas só não estão ainda mais graves, não estão em curso porque é a mão de Deus que está segurando. Porque se dependesse de muitos homens aí, isso já estava acontecendo ou já tinha acontecido há um bom tempo, tá certo? Mas tudo há um tempo determinado, né, gente? Vamos continuar aí orando a Deus, né? Para que segure a mão do homem para que não façam tal loucura, né? Porque, gente, os filmes talvez não consigam nem retratar a realidade de acontecer algo desse tamanho no nosso planeta. Mas deixa a sua opinião, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos sempre questionando aqui os assuntos, vamos sempre trazendo a pauta aqui e o seu comentário é importante, tá? Lembrando, então, o primeiro link na descrição, gente, você clicando, hoje eu tenho uma escola de negócios digitais esse link te leva para o meu WhatsApp, onde eu vou começar a te ensinar como é que você vai poder trabalhar através da internet, isso mesmo através do seu celular, através do seu computador, tá bom? E você vai poder fazer, se desejar, assim como eu, viajar países e continuar trabalhando, já pensou? Eu fiz isso durante um ano, em 17 países, gente, foi uma das melhores coisas da minha vida. Talvez você também pode fazer assim ou até mais, só depende de você. Então clica no primeiro link na descrição, me chama no WhatsApp, que eu vou começar a já te ensinar, combinado? Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.